Pauta para o São José, jogador pronto para cobrar, certo? Errado! O outro chegou correndo e fez! Kleber 1x0! Mas no gauchão... Tá no banco! Boa jogada do Kleber! Arriscou para o gol! Golaço! Gol! Gol do São José! Kleber! Que golaço! De fora! Pegou firme! Uma pancada sem defesa para o Galas! Na frente o Zequinha! Kleber! São José 1! Lá, Giadense 0! Regis Dostrovski! Muito belo gol! O chute! Ele toma uma curva toda especial no ar! Ele dá um efeito na bola, o Kleber e ela nessa curva engana o goleiro Galas Gustavo! 1x0 para o São José, que era a equipe que ameaçava mais! Paz e semifinal! Trance de solta e uma boa oportunidade para o Santa Cruz! Vem de trás o chute do Kleber! Faleu o goleiro! Gol! Cléber! O Santa Cruz! Numa falha agora do bom goleiro gato do Juventude! Lose the clothes, got a body like this show girl, make the booty go stupid girl, so hot and I love them curves, off top shot and mark my words! Oh oh baby, want some more baby, I love the way you do it, cause you do it so crazy! I'm counting down, so turn around, 5, 4, 3, 2, 1, now make that booty go! Da-da, 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 baby girl I want you to keep putting on the show! Da-da, 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 let's go! I don't have the words to say When you shake it my way You got me still stuttering How can I make you stay I don't have the words to say When you shake it my way You got me still stuttering, stuttering, stuttering Da-da, 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 oh-oh Da-da, 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 oh-oh Oh-oh, 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 oh-oh Oh-oh, oh-oh, baby Tá autorizado, chance de gol Kleber, chute pro gol, bola batendo a barreira O rebote do Kleber Fulman Essa foi na ponta do dedo Se esticou todo o goleiro do Juventude A presença do Oscar Podem jogar juntos Dátulo e D'Alessandri Essa é a tendência, hein, Maurício? É, o problema do Dorival É não ter o Oscar Como ele já não tem... Olha aí O Anderson Daruco Corre que atrasa O tiro do São José Kleber Oliveira Bateu! Muriel conferiu A bola foi pelarinha do fundo Tocou na bola O goleiro da equipe do Internacional Bola perigosa, venenosa Do Kleber Oliveira Você acompanha o lanceiro replay Tocou no gramado Muriel Fez o corte Tava chegando no Kleber Oliveira Marcação do alto Olha o contra-ataque do Zequinha Aí o Anderson Pico Tô na frente ali Tava o Kleber Oliveira Vai dominando o Camisa 10 O Anderson Pico colocou para o Kleber Oliveira Fez a abertura aqui pelo lado esquerdo Para Fabián O Anderson Pico colocou dentro da área Tirou o Muriel Tava os cora de cabeça ali o jogador do Kleber Oliveira Alô Kleber Oliveira O Marcos Aurélio Tá chegando aí pra bater o Kleber Oliveira Bateu no canto Bateu no canto O Muriel foi lá e fez a defesa 2 a 0 para a equipe do Internacional Aqui no complexo esportivo Kleber Oliveira Que paulada Muriel não alcançou Bateu no travessão Que belíssima cobrança de falta Kleber Oliveira Camisa 10 do Zequinha Aí Maurício O alívio que deu no Muriel Quando ele ouviu a bola Dando a pancada no travessão A equipe do São José De Porto Alegre Sai jogando aí O camisa de número 3 O Glauco Tá chegando aí o jogador Kleber Oliveira Colocou essa bola na área Rangel Tantos O Heller vem trazendo o São José Esse é o Kleber Oliveira Ali pertinho Para o Anderson Ataíde Pensa lá dentro da área do Grêmio Já cobrou o Kleber Oliveira Vitor Soltou depois Jogando aí o time do São José Bola pela direita Anderson Ataíde Ajeitou com categoria Kleber Oliveira Botou pra correr Cidade de Juiz Canoa 0 Caxias 1 Em Canoas São jogos do Campeonato Gaúcho Ipiranga 0 Veranópolis 2 Olha o São José Kleber Oliveira Caiu no gramado O juiz da partida Dizem que não foi nada Cabeça de bola do São José Abertura aqui para o jogador Kleber Oliveira Diz a 3 Ficou lá na frente O Glauco Colocou mais atrás A bola no Kleber Oliveira Caiu camisa 10 Olhou pra área Pintou o cruzamento A cabeça Beleza A gente vai se apresentando o Washington, cruzamento para a área, passou pela defesa, chegou no Kleber, bateu para o gol na trave. Impressionante como essa bola passou ali pela zaga do Grêmio, você acompanha no replay, Kleber Oliveira bateu, a bola foi na trave, quase, quase o gol da equipe do São José. Livre, leve, solto, camisa 10 do Zequinha bateu. No escanteio lá. Das quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho no meio da semana. Agora o Kleber Oliveira ia construindo a jogada ali, foi atropelado pelo Simon, que vai levar o Fernando para fazer o golpe. Olha o contra-ataque do Zequinha, 3 contra 2. Kleber Oliveira colocou na frente, Marabá bateu, feito! Gol! Gol! Francisco Alex, chega o São José. Bola recuada para o Kleber. Faz a inversão lá para a Fabiana. Rangel. Ganha o Matheus. Deixa a curtinha ali para Kleber Oliveira. Vai arriscar uma bomba! Ela joga o que serve, a bola ir para a linha de fundo, o goleiro Paulo Sérgio. Pede e recebe o Rangel. De primeira para a Kleber, igualmente para a Fabiana. Passos. Faça orientações para a equipe. Kleber Oliveira, puxado pelo Paraná. Falta. Não adianta reclamar, para o palco. Acompanhe as reprizes dos jogos no canal Premiere 20. Cara, marcação, Fabinho. Toma um chega para lá, o arco-disque novo. Nada, Kleber Oliveira toca para Anderson Pico. Abeno Silva. Kleber Oliveira. Tentou inversão, conseguiu para Glauco. Para a cobrança de falta. Uma boa! As mãos, a cabeça, o Kleber Oliveira. Ele já fez quatro dentro da tira. Em outro ângulo. Parte de fora do pé. Longe do gol. Mas observou o goleiro Paulo Silva. Caiu. E o disco não logue nada. Diverte Kleber Oliveira. Tayroni. Toque de lado para Taíde. Kleber. Versão completa. Edilson. Invade a área. Cruzamento. Ficando um pouco mais. O Cederninho Martins já estava aqui na sombra desde o início. Mas o Antônio César Padilha está comemorando essa nuvem. E vou dizer mais. Logo, logo. Vem churro. Bola na área. Tira o cartão a serra. O rebote para Kleber. Um pouquinho aqui. Aquele vento típico de chuva. Kleber. Reinaldo. Kleber. Vai levando bola Kleber. Toque para Anderson. Estamos nos acréscimos já. Para fazer a cobrança o Kleber. Os zagueiros do São José estão na área. Cruzamento. Passou por tudo. Vai passar o Glauco. Preferiu o toque no meio com Kleber. Novamente Kleber. Na direita para Edilson. E no meio de dois conseguiu fazer o toque. A confirmação é na tela para você. Esse é Kleber. Boa bola. Passou bem pela marcação do Juan Norton. Fez o toque mais no meio ali para o Kleber Oliveira. Já abre lá na esquerda para o experiente Bill. 33 anos. Está o Bill revelado no vasto da gama. Fazendo o toque. Toque de cabeça. A bola vem na direção do Norton. Dominou. Ele teve, ele errou. O Luiz Canteio cobrado. Toque de cabeça. Gol. O do Macaé. Todo lado atrás. Bola que vem na área. Luiz Pacheco levou o cartão amarelo ali no lance anterior. A lisa 22. Luiz Pacheco. Pelo menos na mesma linha. Ou vai o menor. Kleber Oliveira. Saiu bem na marcação. Dá uma olhadinha lá para dentro da área. Fez o lançamento. Passo do André Gomes pelo meio. Notativo do Norton na devolução para a área. Kleber bateu cruzado. E o Bruno caiu bem para a frente. E o Bruno caiu bem para a área. E o Bruno caiu bem para a área. E o Bruno caiu bem para a área. Toma noetry do Norton. Emagra gulpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.